Essa é a tropa do Torrado, hoje vai te dar moral Isso é o bonde do Tapinha, hoje vai te dar moral Esse é o mando M&M, hoje vai te dar moral Esse é o mando Laranjinha, hoje vai te dar moral Sucessada, sucessada, sossegue-se, bato pau Esse é o meu mando Jorjão, que vai te botar legal Esse é o meu mando Skeeter, que vai te botar legal Esse é o meu mando Suel, que hoje vai te dar moral Esse é o mando M&M, que vai te deixar no grau Sucessada, sucessada, sossegue-se, bato pau Sucessada, sucessada, sossegue-se, bato pau Vira pro MTS, que ele vai te dar moral Sucessada, sucessada, sossegue-se, bato pau Sucessada, sucessada, sossegue-se, bato pau Engosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, me lança no natural Sucessada, sucessada, sossegue-se, bato pau Sucessada, sucessada, sossegue-se, bato pau Sucessada, 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 sossegue-se, bato pau 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 Engosta a mão na parede, deixa o bonde penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou convocar Tu já sabe a intenção, me lança no natural Sucessada, sucessada, sossegue-se, bato pau Sucessada, sucessada, sossegue-se, bato pau